Fala aí rapaziada, como é vocês? Bem? Espero que sim! Fome gerado de homens trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez Silent Hill 3, e já tá até escrito, dublado e legendado Então, mano, eu comentei no vídeo de Resident Evil 2 Que eu ia gravar esse jogo, esse vídeo no caso Exatamente depois do Resident Evil, no caso, né Porém, acontece que teve um delay de uma semana no meio desse vídeo aí Então, bom, sem muita enrolação, vamos dar um novo jogo aqui E, bom, o que acontece? Silent Hill, jogo de terror, assim, eu acho melhor fazer no modo normal, mano Porque, sinceramente, não vai mudar muito, sabe? Ainda mais esse daqui que eu não... ou não difícil, o que vocês acham? Vou fazer esse no normal aqui Qualquer coisa, a gente inicia outro jogo Eu inicio aqui em off, faço as mesmas coisas que eu fiz Questão de item, não tem muita diferença aqui, não Vou ser bem sincero pra vocês Bom, rapaziada, acabou que eu iniciei a gameplay ali E tava rodando só a 1080p Ainda bem que eu notei antes, né Agora sim, tá em 4K, 60fps Tudo bonitinho Com o HD Textures do Ice Bullet Esqueci de comentar E, bom, é minha primeira vez jogando também, tá? É legal informar Por isso que, talvez, os processos estarão meio lentos Comparado com o Silent Hill 2 Inclusive, eu posso estar muito enganado Mas esse cavalo, eu não sei Mas eu acho que eu já vi uma foto Ou uma imagem, assim, do Silent Hill 1 Que tem ele, mano Posso estar muito viajado também Pode ser outro bicho totalmente diferente Mas, enfim Não sei, né? Nunca joguei esse jogo, nem o Silent Hill 1 Inclusive, quero muito trazer, mano Caraca, 4K é muito diferente do 1080 Puta que parados Pô, vou dar uma mudada aqui Será que se eu mudar pro Patelo do OBS? Onde é que estou? Cara, incrível como o 4K mudou tudo Insano demais Eu percebi nessa parte aqui Que ela olha a faca Tipo, no 4K estava tudo lisinho Bonitinho, perfeitinho No 1080 estava meio que uns Parecia que não estava ligado O filtro no isotrópico Vou parar aqui na frente desse bagulho Que eu vou tirar a minha thumb daqui É um boneco de coelho Não, é apenas uma fantasia Tem alguém dentro? Parece que sim Mas eu realmente não quero comprovar Por que, mano? Por que, mano? Uma mó legal, velho Bom, puxa Eu não vou fazer isso com ele Porque estaria aqui Porque é um parque de diversões Não sei se você percebeu Essa daqui é também que fala a mesma coisa Mas você não percebeu que está tudo sujo de sangue Não, mas tudo bem Vamos ver o que é isso aqui É um mapa de atmosfera enorme Ao norte, isso é Se eu manter esse mesmo caminho Chegarei até a montanha-russa Isso é um parque de diversão? Sim Tá, então já mandaram a calpa a nós Que é pra gente ir pro... Vira de frente aqui, moça Beleza A diferença desse jogo aqui Para o Silent Hill 2 É que... O 2 eu joguei E fiz vendo o... O detonadão lá Esse aqui é a minha primeira vez Crua mesmo jogando, tá? Por isso até que eu baixei a tradução Pra ficar tudo numa nice Eu queria passar pra lá, mas enfim Aparece um troço aqui dentro Mas enfim Vamos prosseguir Porque... Porque a rapaziada quer conteúdo, né? Pra lá não tem nada, tá? Eu já cheguei... Tentei chegar no teste que eu fiz Esqueci de comentar também Que eu estou na versão do RPC... Nossa, meu anelóge todo bugado Estou jogando na versão do PS2 Do PCS-X2 No preset Preset entre aspas Do Hermeson Teles Vou deixar o canal do mano aí na descrição E bom Eu descobri lá Que a melhor versão do Silent Hill 3 É essa daqui, tá? Por isso que eu trouxe a do PS2 mesmo Eu até baixei Tenho baixado ali a do PC Porém, mano O que eu estou vendo de diferença aqui Eu já vi que realmente Essa daqui está sendo a melhor Tanto de jogabilidade Quanto de... Desempenho, velho Aqui eu estou vendo realmente 60 FPS fixo Eu falo isso Me dá um stutter aí na tela Mas enfim Vamos seguir diretamente Tudo bom, Sil? Diretamente para o bagulho Que eu sei que é aqui Eu só sei chegar na montanha-russa mesmo Depois disso eu não sei mais de nada Sei que aqui Se a gente andar devagar Eles vão abrir o caminho E se a gente ficar uns 2 segundinhos Aqui embaixo O bicho de... Esse demônio ali, ó Ele vai abrir o caminho para nós Ih, mano, não é para cá não Puxa vida Tá Ah, era esse aí Talvez a gente seja interrompido Bruscamente aqui na escada Umas 3 vezes É Corre muito, minha filha Mas enfim Vamos tentar não morrer O que é meio difícil Até porque essa letra eu também, né E vim para cá Isso é só o que eu joguei no meu treino Inclusive eu acho que a música Está muito alta, meu amigo É difícil Como é que vem mesmo Aqui, ó Opções Nossa, tem 3 camisas ali, mano Muito insano esse mod A música eu acho que é aqui, não era? Vou deixar os 2 no 4, mano Acho que é da hora Pô, se bem que o somzinho do jogo mesmo Ele é tão... Ah, aqui, ó A camisa Pô, se não me engano Tinha uma do... Do James, mano Nossa, isso aqui são itens Bônus, eu acho Ou não? Ah, esse daqui é meio que... Nossa Achei... Achei muito noob, mano Ah, não é? Bolinha Enfim Como é que legal? Ah, bolinha ali Não terna, pô Cara, 4K é muito bonito Nesse jogo de Play 2, velho Logicamente que o... HD Texture ajuda, né Nossa, esses sons é muito... Bizarrão mesmo Eu tô andando Porque... Por causa disso aí, ó Eu tropecei umas 7 vezes Só nessa travessia Indo correndo Por mais que seja mais rápido Se eu andar direitinho assim Pronto Essa que eu pulei Foi a única que eu pulei Que eu não queria tomar spoiler Só joguei até aqui também Mas você vai morrer atropelado aí, velho Se fosse o James Ele ia enfiar aquela tábua de madeira No meio desse carrinho aí, mano É quebrar no pau James Sunderland, mano Se você assistiu até aqui Eu aconselho que você se inscreva E deixa o like, mano Porque essa aqui é a melhor Versão realmente do jogo, velho Logicamente isso se dá Só nesse canal aqui, tá ligado Tô brincando, rapaziada Que pesadelo horrível A única crítica que eu tenho a esse jogo É a trilha sonora Tipo, essa que vai começar do violãozinho Mas é muito de gosto mesmo, sabe? E aparentemente é só eu que não curti muito Essa aqui é a trilha inteira que eu fui pulando Que eu não queria tomar spoiler do jogo É a minha primeira vez crua mesmo jogando Essa da trilha sonora Eu não curto muito não Pai, sou eu Sim Desculpa eu não ter ligado antes É verdade, eu acho que tava assim Olha, eu tenho que ir embora pra casa agora Ai, e eu não consegui aquela coisa que você me pediu Tudo bem, então Tá certo, eu irei sim Eu também te amo, Val Douglas Douglas Detetive, jura? Olha, foi um prazer falar com você Oh, espere Há alguém que quer vê-la Só me deu uma hora Não, meia hora do seu tempo Meu pai sempre me disse pra jamais falar com estranhos Isso é muito importante É sobre seu nascimento Eu não tô interessada Você ainda tá me seguindo Eu vou ter que gritar aqui Desculpe Eu esperarei aqui É só eu que achei esse diálogo muito ruim Desculpa aí se você achou uma joia rara do Silent Hill Meu amigo, hein Eu achei escrotíssimo Com todo respeito aí A todos os fãs fanáticos de Silent Hill 3 Mas esse aqui eu achei uma bosta, sinceramente Vocês vão me perdoar aí Vocês perceberam como que a textura do rosto do cara É infinitamente melhor que a dela Marca nesse espelho De algum modo me parece tão familiar De onde eu conheço Onde eu vi isso E por que a minha cabeça E por que a minha cabeça dói tanto Quanto me lembra Quando tento me lembrar Porque a Silent Hill, meu amor O bagulho aqui é doido Ah, esse daqui é porque é o meu treino 2 e 2, mano Nossa, eu tô levando 5 e 3 pra chegar aqui Como é que... As coisas são, não é mesmo? Eu acho muito ruim essa trilha sonora Aqui vai ter um diálogo, ó Ó, aquele estranho detetive Está lá fora Melhor não voltar Vocês perceberam que detetive jeca também, velho? Puta que pariu, né Meu amigo O cara não sabe nem falar Pô, trocar uma ideia aqui Pá, não sei o que Não, ele só chega Ah, seu nascimento E tal Você está bloqueada Com cais vazias E outras coisas Não posso passar Dá sim, velho Ela só fala Pô, mano É o seguinte Se você não me ouvir Você vai Pô, se foder bastante Tá ligado? Uma coisa Uma das coisas assim Era mais simples Tá ligado? Mas enfim E ela também não sabe Nem falar na moral Com os outros Dois fugidos Essa é real Provavelmente nessa porta aqui A câmera nem mostrou, né Mas vamos ver o que ela fala desse caminhão Bem Isso é uma ajuda Talvez eu deva sair por aqui Não importa Mas como estacionaram aqui? Eu achei que ela ia baixar Para abrir a porta Mas ela só está descansando Mas enfim Tudo bem Não queria mesmo Quando você falou que podia passar por ali Eu fiquei, mano Ué Tá ligado? Tá Eu acho que aqui Ô minha amiga O fechador está quebrado Eu não posso abrir Eu já comi suja Acho que aqui A gente já entrou em Silent Hill, velho Tá, nós temos o corredor para a direita Uma porta ou na para a esquerda Posso estar fechado Eu não posso abri-la Onde é que ajeita a câmera? R2 Ajeita essa câmera Ajeita essa câmera A porta do armário Não abre Melhor esquecer Se fosse o Resident Evil Iia ter uma pistola Aí O fechador está quebrado Eu não posso abrir a porta Onde é que abriu o mapa mesmo? Triângulo Checar todos os armários Estou trancado Essa daqui A gente vai ter que pegar a chave Então Acho que aqui A gente realmente Já entrou em Silent Hill Cara Opa Grandioso Putz Sem dúvida nenhuma Já começou a ficar velho Quebrado Fudido O vaso caído Nossa, mas eu não falo nada de nada Ajeita essa quebrada Nossa, mas tá muito bonito o jogo Meu Deus Também que eu nunca joguei Antes, né Eu já cheguei a baixar Para o Play 2 Mas eu sempre tive esse sentimento De Mano, um dia eu vou ter um canal No YouTube E vou trazer esse jogo Tá ligado? Provavelmente a gente vai passar ali por baixo É Eu achei que ia ter uma cuticina incrível Se fosse o Resident Evil O cara gosta de provocar, né? Rapaz Prova... Hummm Provavelmente vocês viram uma mudança no frame rate da câmera, né? Da minha cara aqui, no caso Porque essa configuração ali Ela tem mais nitidez Porém Sacri... Nossa, o cara é o Chupa Chupa, velho Eu vou matar ele só porque ele é o primeiro O nome dele é Chupa Chupa agora Eu acho que ele não tem ouvidos Eu acho Tá Eu não contei quantos tiros foram, mas... Ela já sabe atirar Definitivamente não é humano Nunca ouviu falar de um animal assim É um... Um... Monstro Eu o matei Cara, o ruim desse jogo é que alguns diálogos simplesmente não aparecem mais Não que eu odeio roupas Mas não é hora de... Nem... Não é hora nem lugar pra isso Tá, provavelmente a gente vai pra lá Mas vamos... Nossa, realmente Isso aqui é munição, velho Balas pra pistola Tá Tá Mano, pega essa bolsa aí, velho Ficar uns suprimentos Tá Tá, uma mudança que... Não posso dizer que... Posso dizer que essa pessoa está morta Deveria chamar a polícia Mas não iria acreditar se eu dissesse que alguém foi morto por um monstro Ah, esse aqui ela repete Mas enfim Bom, nós temos... Não tem mapa desse lugar Eu quero abrir o inventário Select, velho Confesso que é meu... Meu bosta isso aqui Chave de casa é a chave da porta de entrada Da nossa casa, no caso Nossa, mas isso aqui deixou horrível a jogatina Essas camisas aqui Tem como... Nossa, nem tem como jogar fora O jogo normal Eu só queria... Ah, velho Eu só queria... Nossa, já tem sabre de luz Já tem katana Marreta Tem tudo Tem tudo Só queria um jogo base Pra poder me divertir com vocês aqui Mas nossa senhora Os caras já cuspiram na minha cara tudo aqui, mano Não há nada particularmente de interessante no balcão da loja Eu não sei se o jogo base já vem assim também, tá? Mas provavelmente não Mas enfim Vamos continuar A gente não... É só não usar, tá ligado? Eu acho que não tem como descartar também, né? Não Infelizmente Tá, onde eu tô? Caminho pra esquerda Um caminho pra frente E um caminho pra cá Fechado Está destrancado? Ah, isso aqui deve ser aquela porta que a gente falou Ô, meu Deus Está trancado Nossa Cachorro? Não Cachorro? Não Cachorro? Ó o mapa Beleza É o mapa do shopping Saída Nossa, tá aberto mesmo Aperta o botão, mas o elevador não vem Será que está quebrado? Não sei, mano O James perguntou a mesma coisa Fechado Fechado Não consigo abrir Isso aqui Várias cocitas E tudo fechado Isso aqui provavelmente não vai abrir nenhum, né? Então vambora Cara, o jogo que eu tenho vontade de trazer também Falta o frame Falta o frame, mano Tenho vontade de trazer Tipo um videozinho só Porque eu não teria saco pra jogar É um puta jogo Mas eu não teria saco Tá ligado? Acho que só jogar Talvez no canal, mano Jogando Eu mesmo assim Eu acho que eu não teria saco Pra suportar o jogo Tá, já reparamos que tem alguém vindo Nossa, tá aqui já Mano, isso aqui é Pô, parece um esperma, velho Dois Três Quatro Cinco Não, com quatro já foi de base Ah, tem como dar um chutão Nossa, tem como chutar infinitamente o bicho, velho Não, só três vezes Eu não sei se é bom Pra falar a verdade Eu não sei se isso é bom, não Isso aqui tava fechado, né? Isso daqui tá fechado também O caminho da direita Eu vou deixar pra chegar depois Da esquerda, no caso Cara, esse caminho é tão grande Que eu acho que o bagulho é pra lá mesmo Um cachorro Ah, velho Ele faz barulho de cachorro mesmo Cara, quantas balas tem essa Essa parada aqui, mano Ah, mano, tá infinito, velho Aí não Aí deixou a jogatina meio bosta Todo respeito aí Mano, eu vou chutar o cachorro até Até não dá mais Tem um monte de coisa aqui Mas nada parece realmente Mano, tem um bagulho bem Carne seca Isso aqui no chão Eu vou ter que pegar aqui e virar pra cá Não, ela realmente vai ignorar esse bagulho Vermelho, brilhante No chão Tudo bem Tá olhando muito pra cá O que tem pra cá, minha filha? Não tem nada pra cá Você tá muito alucinada É, realmente não tem nada pra cá Mas o caminho pra cá Tá tão gigante Que eu acho que é pra cá, mano Tá, aqui tem um save Então, bom, rapaziada Vou pegar isso aqui tudo Bom, rapaziada Só queria que isso aqui É uma ótima oportun... É cutscene ou só uma... Não, algo caído entre a mesa e o chão Eu acho que talvez seja uma chave Puxa, eu não li tudo Deu o diálogo de novo Tá Se eu tivesse braço mais longo Talvez eu pudesse alcançá-los Há uma enorme pilha de caixa de papelão Sobre a mesa Cheia de livros É muito complicado para mover Algo tão pesado Cara, será que se eu... Cadê meu... Ah, não dá pra só usar, né? Se eu usar isso aqui, será que... Eu não sei, mano Tá no meu inventário Eu só pensei, sabe? Mas, enfim, rapaziada Eu creio que é um bom momento Para se parar o vídeo, não é mesmo? Então, é isso aí Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se você gostou Tá, ele já falou de um altar aqui Muito interessante Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscreva no canal Tipo o auxílio para as próximas notificações E, bom, rapaz Eu não sei o que aconteceu Para esses itens todos Estarem aqui disponíveis já Inclusive a pistola com munição infinita Mas... Mas tudo bem É... Eu vou ver... É... É... Com certeza isso aqui está hackeado O que não é nem um pouco interessante, cara Eu só queria um jogo dublado E legendado E um HD Textures Porém, é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Se tiver, claro Provavelmente eu vou... Provavelmente eu vou baixar outra ISO Porque eu não gosto de jogo hackeado assim Que está... Pô, joga tudo na sua cara Isso aqui é bom para fazer tipo o RAM O RAM que eu falo é RAM mesmo Ou você só apresentar o jogo mesmo É isso aí que falou Mas para jogar mesmo assim Eu acho meio paia Então isso aí Eu só tenho uma coisa que é interessante Que é o sabre de luz Que eu queria dar uma olhada Sempre quis ver como é que funciona Só que eu não sei mexer nesse inventário Ah, easy Easy aqui, não é? Beleza Isso aqui é muito insano É insano demais Mas é isso aí Falou é nóis Tchau